Gente, tomando picolé, carnaval também combina com picolé. Olha isso, olha o frio do picolé. De que que vocês estão pegando picolé aí? Já peguei já. Leite condensado. Mas como é que é isso? Bebidinha, picolé, combina? Equilíbrio. Equilíbrio, gostei. Então a ideia foi aprovada, de botar um freezer de picolé aqui no camarote? Claro que foi. Adorei. Você, vai só no picolé ou tá no drink também? Não, de tudo um pouquinho. Tudo um pouco, é isso aí, o equilíbrio, né? Com certeza. Até seis horas da manhã. De que que você tá pegando? Eu queria de coco ou chocolate, mas pelo jeito só tem de frutas. De coco foi o mais requisitado aqui. Boa. Milho verde. Valeu, galera. Valeu. Picolé também? Também. Espero que ainda tenha de chiclete. Olha, eu peguei sem querer esse de chiclete. Foi uma delícia. Obrigada, viu? Já consegui. Já queria consumir leite? Ainda não. Não conhecia essa marca, não. Mas imagino que deve ser uma delícia. E a fila do picolé continua. Tá caçando qual aí? Queria de coco, mas não tô achando. Olha, coco... Camarote da Portela. Picolé. É isso aí. Como eles falaram, o melhor é equilibrar a bebida com um pouquinho de glicose. E o Rio corre para o Max. Deixa eu ficar, continuar aqui, ó. No meu picolé de chiclete. Tchau, tchau, tchau.